Olá pessoal, meu nome é Fabiano de Lima e hoje é a nossa segunda aula sobre plantas e ervas comestíveis. Entre no meu canal e confira os outros vídeos cabulosos que eu fiz. Vamos lá então. Caruru, família, amarantaceae. Essa planta é geralmente encontrada em terrenos arenosos, beiras de caminhos, hortas abandonadas e terrenos cultiváveis. Grande fator de reconhecimento dessa planta são as suas sementes dispostas em cárgicos. Ela é dividida em duas partes comestíveis. As sementes que podem ser consumidas podem serem levemente torradas e as folhas que podem ser consumidas após o cozimento. Caruru de espinho, família, amarantaceae. Essa planta é geralmente encontrada em beiras de caminhos, hortas abandonadas, terrenos cultiváveis e solos arenosos. Ela é facilmente reconhecida por seus caixas de semente, seu caule roxo e por possuir espinhos. Suas folhas podem ser consumidas após o cozimento. Caruru cumprido, família, amarantaceae. Essa planta pode ser encontrada em beiras de hortas, caminhos, terrenos arenosos e terrenos cultiváveis. Grande fator de reconhecimento dessa planta é seu caule verde, que pode medir até 1,8 de altura quando adulto. Possui um sabor agradável e suas folhas podem ser consumidas após o cozimento. Taiova, família, araceae. Essa planta pode ser encontrada em brejas, alagados, beiradas de rio ao abrigo do sol. Essa planta pode ser dividida em duas partes comestíveis. As folhas e os cormos. Ambas podem ser consumidas após o cozimento. Minhame, família, araceae. Essa planta geralmente é encontrada em solos alagados, charcos, brejos, beiradas de rio ao abrigo do sol. Assim como a taiova, as suas folhas e seus cormos podem ser consumidos depois de cozidos. Tá boa, família, te faciai. Essa planta pode ser encontrada em charcos, brejos e alagados. É dividida em duas partes comestíveis. O bolem, que pode ser consumido em natura. E o caule branco, que pode ser consumido após o cozimento. Ela possui um sabor agradável, não muito similar ao palmito. Antanan, família, apiaceae. Essa planta pode ser encontrada em beiradas de caminhos, brejos, alagados e ambientes à meia sombra. Possui um aroma forte e um gosto que amarra a boca igual ao caju. Pode ser consumida em pequenas quantidades, crua ou cozida. Também é utilizada como planta medicinal. A cariçoba, família, aralha e aciai. Essa planta pode ser encontrada em beiradas de caminhos, brejos, alagados e ambientes à meia sombra. Possui um aroma forte e um gosto que amarra a boca igual ao caju. Pode ser consumida em pequenas quantidades, crua ou cozida. Melão de São Caetano, família, corcúbita e aciai. Essa planta é facilmente encontrada em beiras de caminhos, enroladas em cercas ou enroladas em arbustos. É facilmente reconhecida por seus frutos amarelos ou alaranjados, onde suas sementes geralmente atraem a ave fauna. Seus frutos podem serem consumidos verdes quando preparados. Para isso, você tem que partir o melão ao meio, tirar as sementes e depois cozinhar durante 20 minutos. Pariparoba, família, piperaceae. Um dos melhores fatores de reconhecimento dessa espécie são suas folhas em formato de coração. Possui um gosto não tão agradável. Ela pode ser consumida em pequenas quantidades depois de cozida. Almeirão do Campo, família, asteraceae. Essa planta pode ser encontrada em beiradas de caminhos, estradas e solos cultiváveis. Libera um sumo leitoso, coloração branca quando ferida. Dependendo do solo, ela pode ser amarga ou levemente amarga. Ela pode ser consumida crua ou cozida. Quem quiser pôr dar uma passada lá no meu canal, pode ser que tenha algum assunto interessante. Espero que esse vídeo ajude vocês na caminhada do BoostCraft sobre Vencialismo. Agradeço a atenção. Valeu!